O Izubut é um dos meus grandes ídolos de desenhistas, character design, é o meu favorito de longe. Eu acho que ele trouxe uma pegada para o design de monstros e vilões em Super Sentai, que estava precisando. Ele trouxe não só uma renovação estética, muitas coisinhas que acontecem na trama, algumas coisas de virada de roteiro, são ideias do Izubut também. Ele cresceu assistindo Yamato, cresceu assistindo Kamen Rider 1, e essa experiência toda do Izubut é muito importante. Pela mudança geral que teve nas séries que ele participou, tanto esteticamente como sofisticação de história, vilões mais interessantes, vilões com mais camadas de profundidade e tal. Então o Izubut é um cara que eu acho muito importante, principalmente para as séries que a gente acompanhou aqui. Que a partir de Dynamite, né Maurício, o Iogurit começou a interagir. Se você pegar os monstros de Dynamite, de Gogol 5 e Giaban, pode ver que eles seguem o mesmo padrão. É um monstro, só que para baixo é um colão e uma bota. A partir de Dynamite, você já começa a ver mais camadas que o monstro começa a ter, né? Ele começa a ter patas maiores, ele começa a ficar mais robusto. O Izubut, ele pega muito essa questão das séries antigas. Tem muita coisa de Ultrasaving Changement, né? Além de Vingadores do Espaço e afins. No fim dos anos 70, tem aquele fenômeno que acontece no Japão, que é o primeiro anime boom. Desengatilhado aí pelo Yamato, pelo Patrulha Estelar. O Izubut cresceu assistindo, ele é muito fã do Patrulha Estelar. Depois ele veio a trabalhar em algumas séries. Inclusive ele dirigiu uma, que é o Yamato 2199, mais pós-annos 2000, assim. Yamato fez com que os animes, que antes eram considerados Terebi Mangá, né? Mangá para televisão, não sei o quê. E teve um surto de popularidade. Yamato passou na TV normal, ali no meio dos anos 70, ninguém deu bola, teve audiência ruim. Depois ele foi compilado num filme no fim dos anos 70, aí isso foi para o cinema e isso explodiu. Virou um fenômeno social, assim. E foi engrossado pela mesma coisa com o primeiro Gundam. O primeiro Gundam também passou na TV, audiência mediana, não sei o quê. Mas virou um compilado de filme, que esses filmes até acho que estão na Netflix. Acho que vale muito a pena assistir. Eles são muito históricos, né? Que é a compilação da primeira série clássica do Gundam em filme. E esse filme também engrossou o anime boom. Quais são os desdobramentos disso? Um surto de popularidade de animes. O público adulto saindo da toca. Já tinha uma geração que tinha crescido assistindo os animes. Mazinger Z, Astro Boy, todos os animes antigos. E que mesmo depois de adultos, essas pessoas cultuavam esse material. Então começou a surgir o fandom. Começou a surgir no fim dos anos 70, por conta desse fenômeno dessas duas séries. Começou a sair revista para adultos que falavam de animação, que iam para os bastidores. Então animadores, designers, diretores, dubladores, cantores começaram a virar, começaram a ter público adulto também. Então isso é muito importante. Porque isso forma o Izubuchi. Isso dá referência para o Izubuchi, que cresceu já com essa primeira era da cultura pop japonesa. Isso inclui os Ultras, né? Todos. Os Tokusatsu ali do começo dos anos 70 também. A estreia do Izubuchi como designer, ele foi descoberto pelo Takeyuki Suzuki. Que foi um produtor da Toei Company muito famoso. Que se envolveu bastante com o Super Sentai nos anos 80, né? E ele, nos anos 70, ele estava cuidando de algumas séries, né? Séries de super robô. Inclusive a trilogia do Tadal Nagahama, que é Combatler V, Volts 5 e Daimus. Qual que é a diferença dessa trilogia, né? O Combatler, o Volts e o Daimus. Eles mantêm os clichês dos super robôs que vêm antes. Mazinger Z, Getter Robô, Grandizer, né? Os que criaram esse estilo. E foi tudo escrito pela equipe da Toei, né? O Saburo Hatch, a criação, né? E traz uma certa sofisticação. Em que sentido? Design e profundidade nos vilões. Os vilões, o núcleo dos vilões ganha... Não é só um monte de vilão falando Vou acabar com vocês, vou acabar com a terra e não sei quem. Joga monso, 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 monso. E no final, o vilão principal é derrotado. Não. Cada personagem tem um motivo. Existe uma tragédia. Geralmente é uma tragédia. Perdeu o planeta natal. Ou quer salvar o seu povo. E escolhe as maneiras erradas. E o negócio que eles chamam de Bikei Kiarakuta. Que são personagens belos, bonitos. O Izubuchi estreia em Daimus. Que é a terceira série dessa trilogia. Fazendo os robôs inimigos. Que é tipo o monstro da semana. Ele faz alguns inimigos em Daimus. E Takeyuki Suzuki está produzindo essa série. Conhece o trabalho do Izubuchi. Ele é muito jovem. Ele se mostra um otaku. Ele gosta do trabalho da Toei. Já vem como fã da Toei e tudo mais. E o Izubuchi tem traços meio otakus. Você pega umas entrevistas do Izubuchi. Desculpa. O Takeyuki Suzuki. Mais velho. Produtor e tal. Ele também tem uma veiazinha otaku. O Izubuchi em entrevista. Ele fala. É meio que a primeira geração ali dentro da Toei. De staff. De equipe otaku. Então equipe que também tem uma. Que gosta do que faz. E não é só um contratado que veio do cinema e tal. Então eles compõem essa pegada. Daí a gente tem um outro movimento histórico. Que a gente tem que levar em consideração. Até antes da entrada do Izubuchi. Do Takeyuki Suzuki. Quem que tava fazendo Sentai? A produção era do Toro Hirayama. Com o Susumu Yoshikawa. Depois de um tempo. Final dos anos 70. Muito Susumu Yoshikawa. Design do Ryu no Guchi. Que é o cara que fez designs pro. O tio Cage. O Jasper. É, Jasper. Ele fez muita coisa nos anos 70. Então ele era uma equipe principal. Era meio que um time assim. Era o Susumu Yoshikawa. Tinha o Toro Hirayama. Depois veio o Susumu Yoshikawa. No design muito o Ryu no Guchi. Ou o próprio Shinomo. Quando era o caso dele. Na tria sonora. Tio meio Atanabe. Era um time. E escrevendo. Muito Shosu Errara. Então era um time que foi embora. Até Spielberg. Talvez. O que que acontece em 82? Vem Gaban. Gaban é a grande aposta da Toei. Porque a Toei tava em crise nessa época. Eles vinham de uns anos 70. Que produzia série pra caramba. Muita série. Muita série. Muita série. E aí começa a dar errado. Começa a não dar muito. O anime é bom. Tira um pouco do espaço do Tokusatsu. Que tava saturado. Eles fizeram o Spider-Man. Aí tem toda a história. Spider-Man. O robô gigante. O robô gigante aí. Colocado no Battle Fever. Dá certo e tal. Mas ainda assim. Eles estavam precisando de uma. De uma. Coisa nova. Coisa nova. É. Tava em crise. Né. Imagina. Tá acostumado a entrar X de dinheiro. Via várias séries. Essas séries vão minguando. 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 Você só tá com o Sentai no ar. E aí eles criam os. Os. Fuxi G Comedy. As comédias dos robozinhos. Pra toda a família. E tudo mais. E criam os Metal Heroes. Que é a grande cisma aposta. Que é com o policial do espaço. Gaban. Policial do espaço. Gaban. O policial do espaço. Gaban. Leva apenas frações. De segundos. Para se transformar. E se apresentar em seu. Poderoso. Traje de combate. E aí o que que acontece. Essa equipe de elite. Ela vai. Direto pro novo projeto. Ela sai do Sentai. Ela vai pra Metal Hero. Todo mundo. Shumei Watanabe. Shouzu Ehara. Tsutsumi Yoshikawa. Todo mundo vai pra lá. O Shumei Watanabe. Ainda foi um herói. Porque em 82. Ele fez a trilha do Gaban. E de Gogol Five. Fez dos dois. Massa. Massa. Até o próprio. Aquele Kuxida. Que tava no Sun Vulcan. Foi pro Gaban. Nessa época. Exato. É. Levaram o Kuxida. Que tinha acabado de estrear. Sim. E aí o. O Takeo Tsuzuki. Se eu não me engano. Ele estreia como produtor de Sentai. Em 81. Em 81. Ele pega Sun Vulcan. Muito provavelmente. Porque já nos bastidores. Tava rolando a migração. Pra equipe fazer o Gaban. Então eles vêm. De um outro território. Ele vem desse. No anime. Caio. E ele meio que assume. Super Sentai. Em Sun Vulcan. Pega Gogol Five. E tudo mais. E vai embora. O Ryu Nobuchi. Ainda deu conta. Ele fez. Design pros vilões do Gaban. Mas ele também fez. Sun Vulcan. Ele fez Tenziman. Ele fez Sun Vulcan. Ele fez Gogol Five. Gogol Five. Já não é. Mas o Ryu Nobuchi. É a outra galera. É que parece um pouco. Esteticamente. Lembra um pouco. Sim. Bastante. Porque ele é muito marcante. Cara. Ele é muito. Os anos 70. A gente tem muito. O Ryu Nobuchi. Sabe. Então ele é meio que a cara. É outro cara. Que vale uma live. Muito legal. Depois ele volta em Jetman. Z-Ranger. Ele faz um pouquinho ali. É. Blue Swatch. Ele faz um pouco. Tem um revival de Ryu Nobuchi. Ali nos anos 90. E depois ele. Não sei. Ele falece. Em 83. Eu vou chamar o Yutake Zubuchi. Que é um cara muito talentoso. Que é um cara que estava fazendo. Né. Os designers para monstros ali do Daimus. Depois de algumas outras séries. O Zubuchi é assim. A gente tem que entender. Ele é. Talvez até mais famoso do que um Kaijin designer. Ele é mais famoso como mecha designer. Como designer de equipamentos. De coisas mecânicas. Sim. Eu tenho uma lista aqui ó. Do que ele participou em ordem cronológica. 78 Daimus. Aí ele faz o Mirai Robô Daltanias. Em 79. Que é uma espécie de continuação. Dessa trilogia do Nagauta da Rama. É dele também. Mas ele não é incluído. Na trilogia principal. É um pouco diferente. Ele puxa mais para comédia e tal. Aí ele faz God Sigma. Também ele faz ajuda com design. O Triger G7. Trider G7. O Takei Robô Trider G7. Participa de Yamato 3. Olha só. Deve ter ficado feliz da vida. Porque ele sempre gostou muito de Yamato. Depois ele faz Daioja. Em 81. Mecha design. Como um guest designer. Daioja. Muito foda também. Tem a trilha do Chumei Watanabe. Aí ele faz Mecha Zabunguro. Em 82 para 83. E aí o Izubuchi é trazido pelo Takei Uki Suzuki. Para fazer design de monstros de Dynaman. E aí ele traz não só a expertise dele. Como um ótimo designer criativo. E que brinca com referências. Como ele traz para o Dynaman. O conceito do que eu falei antes. Do Dikei Karata. Dos personagens belos. Na forma do príncipe Megiddo. E da... Quimera. Quimera. O príncipe Megiddo da Quimera. Até mesmo do Dark Knight. Depois tem umas ilustrações aqui. Sim. O livro. O Dark Knight era o Megiddo. Dark Knight era o Megiddo. Como era o nome daquela segunda vilã que aparece no meio. Tipo a Rames dele. Zenobia. Zenobia. Eu gostava muito dela. O visual dela é muito show. Muito show. Dynamo começa a ter uma característica que é do Izubuchi. Enquanto designer de monstros de Itokusatsu. Que é trazer um estilo de anime para dentro dos personagens. O design começa a ficar um pouco mais anime. Que é bem contrastante com o trabalho do Yu Noguchi. E é bem contrastante. Uma coisa que eu me toquei também. Que o Dyna Robô me lembra muito o Botus 5. É um núcleo só. O que criava essas coisas. Eles meio que criavam um padrão azul, amarelo e vermelho para as coisas. Os robôs assim. Tanto de anime quanto de animais. Tinha muito robô azul com detalhe vermelho e amarelo. Então era tudo isso. E as cabeças triângula. Se eu não me engano o Murakami. O Katsushi Murakami criou com o Battler V. Ele criou vários. O Bismarck também. Então é tudo. Que é o mesmo cara que criava os robôs sentais. Então é tipo mais uma criação. É bem da cabeça. Vai lembrar tanto quanto um robô de um sentaio lembra do outro. Isso. O Bismarck que para nós era o Saber Rider no Brasil. Saber Rider. Saber Rider. Mara, maravilha. Os designs do Zubufka Dynamas. Aqui o Atom. O Megidou. Aqui o General K. Kachou. Aqui está o Império de Ashinka. Ele é calcado na ideia de evolução. Uma coisa meio louca. Porque tem a ideia de evolução e a ideia de caudas. Quanto mais caudas você tem. Mais força. Mais hierarquia. Porque é uma multievolutiva. Quanto mais você evolui. Menos caudas você tem. Aqui a gente tem muita coisa legal. E você vê que ele traz também uma expertise. da época de ser um designer de robôs também. Sim, sim. Coisa que ele vai explorar muito na série seguinte. Que é Bioman. Coisa que ele vai explorar muito no nosso time. Tchau.